A lipoaspiração está entre as campeãs de cirurgias plásticas mais procuradas pelas brasileiras. Basta o verão se aproximar para que os consultórios fiquem lotados. Cerca de 300 mil cirurgias são feitas ao ano, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu recebo hoje o cirurgião plástico do Dr. Marcos Tomé para dar as orientações, falar dos riscos, das novas técnicas, para quem deseja fazer essa cirurgia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, foi um prazer estar aqui de novo com você. Você sabe que trazer cirurgião plástico no programa da Ibope está até numa revista essa semana. É mesmo? Agora vou te incomodar toda semana. Brincadeira, mas com a chegada do verão realmente vem essas preocupações. Tem algumas gordurinhas que por mais que você persiste em malhar, elas não somem. Verdade. Na verdade, quando você malha bastante e você não consegue uma definição corporal adequada, ou seja, a gordura está localizada em certos pontos do teu corpo, que você não consegue perder fazendo atividade física, então aí é uma boa indicação para a lipoaspiração. Cabe salientar que a lipoaspiração, a indicação clássica é para a gordura localizada, não é para emagrecimento. Que é diferente. Exatamente. Então, o ideal é a pessoa sempre fazer um exercício físico para melhorar a parte cardiorrespiratória também, e a gordura localizada que não se consegue perder com essa atividade, então se retirar através da sucção. O que é? Como é feita a cirurgia? Tá, ok. Então, em primeiro lugar é sempre procurar por um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o mais profissional correto para fazer isso. E o ideal é fazer isso sempre em região hospitalar, né? Em hospital, porque você tem que ter uma estrutura por trás disso, que consegue com que você tenha um resultado mais eficaz, por exemplo, anestesista cuidando da paciente de atendimento e tudo isso. Mas a gordura é retirada através de cânulas, né? Então, são cânulas que variam de acordo com o tamanho e com os milímetros, em mais grossas e mais finas, né? Antigamente, usavam cânulas muito grossas, sabe? Por exemplo, o grossor do meu dedo, assim. Hoje em dia, as cânulas são mais finas, com isso a gente consegue um resultado mais harmônico, sem traumatizar tanto essa paciente, proporcionando aí um pós-operatório mais eficaz. Em que termos isso? Quando a cânula era mais grossa, você provocava ondulações na pele, né? As chamadas retrações, a lipofibroses. Então, às vezes a barriga não ficava muito homogênea. Hoje em dia, quando você aspira com cânulas mais finas, você consegue um resultado muito mais... Exatamente, a ponto das pessoas perceberem, não perceberem quem fez a lipoaspiração. Ah, entendi. Isso é muito bom, fantástico. Em que regiões do corpo é possível fazer a lipoaspiração? Excelente pergunta. Todas. Tudo, tudo? Tudo. Papara, braço, braço, meio de perna, abdômen. Aonde você tem gordura, você pode, teoricamente, aspirar. Basta você ter uma quantidade necessária para isso. Mas você pode colocar a cânula em qualquer região do seu organismo. Que legal isso. Até a face mesmo pode ser aspirada. Ah, é? Imagina, né? Eu quis aumentar, tem gente tirando. Marquinho, é verdade ou é mito que a lipoaspiração pode causar flacidez? É verdade. Mas depende da indicação. Por exemplo, quando você retira a gordura de uma certa área através da lipoaspiração, ou seja, da aspiração da gordura, por assim dizer, que é o correto, a pele vai retrair até certo ponto. Ah, pera só um pouquinho. Fran, você dá uma olhada no microfone do Dr. Marcos, por favor? É, só um minuto. Programa ao vivo é assim, a gente tem que resolver. Aviso aí, deu ok? Ok. Você repete, tá bom? Claro, certeza. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando você retira a gordura localizada de uma certa região, esta pele que está nessa área, ela vai retrair até certo ponto. Então, se você retirar muita gordura, mas aquela pele já for uma pele mais flácida, ela vai retrair até um ponto e não vai conseguir uma retração muito grande. Então, dependendo da região, você tem que retirar a pele com incisão associada à lipoaspiração. Ah, então tem casos que é preciso fazer os dois. Os dois, exatamente. Porque a pele retraita a certo ponto. Isso só avaliando o paciente pessoalmente para a gente poder definir. Existe um limite que você pode tirar em quilos ou litros? Existe, isso é muito importante. Uma recomendação de nossos cirurgiões plásticas, o Cidade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos diz para aspirarmos até 5 a 7% do peso corporal. Então, por exemplo, pega uma paciente de 70 quilos, faz a conta, vê 5 a 7% é no máximo isso que a gente consegue aspirar. Tá, não pode ultrapassar. Não, não se deve ultrapassar. Daí, se tiver necessidade de fazer mais repaspiração, você faz em mais etapas. Mas o ideal é 5 a 7. Não, o ideal é 5 a 7. Pode ser feito uma lipo geral de uma vez só ou não? Pode. Respeitando esse limite, com certeza. Por exemplo, eu vou aspirar a região abdominal, mas, de repente, o paciente também tem uma papadinha aqui. Dá para aspirar no mesmo dia, claro. Quero aspirar a região de braço, por exemplo, antebraço, pós, desde que a gente respeite o limite e as condições necessárias para que esse procedimento ocorra dentro de um padrão de responsabilidade e que não expõe o paciente a um risco maior de alguma lesão. Tá. Como é que é o pós-cirurgia da lipo? Quanto tempo? Tem repouso? Tá. Veja bem, isso depende de caso para caso, né? Tem lipos que são pequenos, onde você retira pouca quantidade de gordura, e tem lipos que são maiores. Mas, normalmente, o pós-operatório, ele vem seguido de drenagens linfáticas. Que a minha indicação é precisa. Eu adoro a drenagem linfática, eu acho que deve ser feita. E eu associo a drenagem a algumas máquinas para aumentar a retração de pele, né? E ter um resultado mais eficaz. Então, o pós-operatório, no meu caso, a paciente, por exemplo, operou na segunda, terça-feira eu dei alta, quarta e inicia as drenagens. Então, as drenagens... É rapidinho, né? Logo na sequência, tá? Logo na sequência. Quanto mais drenagens, melhores. Mas, assim, usa-se uma cinta pós-operatória compressiva para moderar mais o corpo. Eu peço para utilizar em um, dois meses, dependendo do caso. E a gente vai dando acompanhamento ao pós-op, que a gente fala dentro de uma tranquilidade. Para que a pessoa tenha a segurança que vai ficar tudo certinho. Claro. E eu acho que isso é muito comum de fazer. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu já fiz hipospiração. É isso que eu te falava, porque hoje homens, muitos homens fazem também, né? É normal. Eu acho que o teu limite de vaidade vai até onde você se sente bem. Eu, quando fiz, faz aí, sei lá, uns 5, 6 anos. A minha foi da autodefinição, que a gente fala, né? Uma diferença, bem interessante isso. Eu já era mal, eu já era definido, mas eu tinha uma gordurinha que eu não conseguia perder. Então, eu aspirei para definir a região abdominal. Não é só as de vaidade, é você se sentir bem. Se sentir melhor, né? Fantástico. Outra coisa que eu quero te perguntar, se é verdade ou mito. Dizem que quando você aspira uma região, por exemplo, eu aspirei a barriga. Se eu voltar a engordar, eu não engordo mais nessa região, mas eu engordo ao redor. É verdade isso? É verdade isso. Não tem isso que eu não escutei? Vamos pensar assim, friamente, falando de uma maneira leiga para que todos entendam. Quando eu aspiro gordura, eu estou retirando gordura e célula de gordura. Célula-tronco de gordura. Então, não é que você não vai engordar mais naquela área, mas é se elas que ficam, as remanescentes, elas hipertrofiam e se multiplicam, mas em menor quantidade do que em outras áreas. Ah, entendi. Não é verdade? Então, não tem lógico. Agora, uma coisa muito interessante, isso eu reparo nas minhas pacientes. A gente faz uma lipoaspiração, deixa com um contorno corporal muito bonito. Elas, por exemplo, engordam e quando elas emagrecem, na área que foi lipoaspirada, a definição é muito maior do que na área que não foi aspirada. Porque ela engorda mais em outras áreas, claro, não é que não vai engordar na área onde se aspirou. Você engorda também. Mas em menor quantidade. Engorda menos do que nas outras áreas, mas quando você emagrece, você seca, seca muito mais rápido na lipoaspirada. Então, por exemplo, um homem ou uma mulher que aspira a região abdominal, está definida, engordou, está mais gordinha, quando resolve fazer o regime, emagrecer, naquela área ela vai, de uma maneira mais leiga, mas vai chapar de novo. Que legal isso. É muito bacana isso. Bom, a gente falou só dos benefícios, eu quero saber quais são os riscos. Certo. Então, os riscos de lipoaspiração, né? Na mão de um profissional não habilitado, tem vários. Por exemplo, você pode ter perfuração de região abdominal, com perfuração de órgãos, isso pode acontecer, mas é muito raro. Sabe o que tem uma enquete muito interessante? Em um certo ano, acho que uns dois, três anos atrás, na Associação Paulista de Medicina, quando vocês fizeram em São Paulo, fizeram uma enquete. De 100 processos médicos envolvendo a cirurgia plástica, 97% deles, ou seja, de 100 processos, 97% não foi feito por cirurgião plástica. É uma invasão da socialidade. Então, se você procura a cirurgião plástica da sociedade, é difícil que isso aconteça, mas vamos lá, as complicações. Perfuração, trombose venosa, trombolismo pulmonar, que é a principal complicação, mas se você tiver uma precaução, fizer uma proflaxia para isso, isso pode ser evitado. Uma infecção, uma abertura dos pontos, e as possíveis retrações pós-operatórias por fibroses, que se você não tiver aí fazendo um acompanhamento bem de pé, com uma boa drenagem, você vai ficar com falhas em alguns pontos de hipospiração, com ondulações não harmônicas, que não dão um bom contorno. Eu vejo como as principais, aí tem outras, uma hematoma, um edema pós-operatório mais intenso, por exemplo, um roxo, que a gente fala, que tem que ser tratando, e sim, mas aí é de caso para caso. Mas as principais, e as mais temidas, são essas que eu te falei. E está vendo por que acontece isso? Porque você não procura um profissional que é capacitado para realizar. Eu adorei, adoro receber aqui, conversei com o cirurgião plástico, o Dr. Marcos Tomeg Marans, e para você que está assistindo pelo site, você pode acessar o site do Dr. Marcos, www.institutomt.com.br, enviar a sua dúvida, a sua pergunta, e eu tenho certeza que eles terão o maior prazer em responder. Aqui em Ponta Grossa, o e-mail pode ser Dr. Marcos Tomeg, arroba gmail.com, ou visitar o Instituto MT, Ricardo Lustosa Ribas, 773. Você não gosta, né, que eu passe o endereço do telefone, mas eu passo. Sabe por quê? Não por propaganda, mas porque eu sei que elas ficam cheias de dúvidas. Claro. E muitas vezes eu não tenho como, né? Não, Zé, acessando o site... Elas podem perguntar tudo pelo site. Claro, tem contato, a gente responde com o maior brasileiro, e sou eu que respondo. Ah, legal, melhor ainda, você vai ter a certeza que é o Dr. Marcos que está respondendo. Sou eu mesmo. Adorei te receber, beijo na filhota. Sabe que isso é muito legal, porque quando as pessoas mandam para nós pelo site, muitas pessoas de outras cidades, estados, até ali fora do Brasil, isso é bem legal. Bom isso, né? Ótimo. Obrigada. 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 Obrigada.